Porque Deus está no controle de tudo, não importa até onde o mal chegou, não importa se quer o avanço do mal, porque na verdade ele já foi vencido e já está derrotado, por isso repita, repita para você mesmo agora, Deus está no controle de tudo. E que maravilha quando você permite que Deus esteja também no controle da sua vida. Sim Senhor Jesus, eu te entrego o controle da minha vida. Muitas vezes nós nutrimos a ilusão de que estamos no controle da situação, mas na verdade nós não sabemos o que vai acontecer no minuto seguinte. E quantas vezes estamos tensos, nervosos, ansiosos, temerosos, exatamente porque tentamos ter o controle de todas as coisas, por isso agora entrega o controle da sua vida ao Senhor. Entrega essa dificuldade ao Senhor, entrega essa vitória ao Senhor, entrega.